Shalom galera, seja bem-vindo a mais um vídeo hebraico com o Mael Wallace Antes de eu estar falando do assunto, quero te convidar, fazer o convite a você Dá um like, tá bom? Não esqueça, dê um like Que é para o YouTube entender que está valendo a pena esse canal E desse jeito você vai estar me ajudando também Compartilhe, tá bom? Mete o seu dedo aí, comente, deixe sua opinião positiva, negativa Mete bronca, que comentário sempre é bom, sempre é bom E não se esqueça, nunca é demais você compartilhar com alguém, tá bom? Então vamos lá O que eu quero falar nesse vídeo aqui, pessoal? Talvez você lendo a Bíblia, você já viu aquelas passagens que tem nos livros, nos capítulos Em diversos capítulos da Bíblia Tem aquela sequência estranha, não é? Assim, Aleph, Beth, Gimbel, Dalet, He E é uma sequência que vai E você já deve ter se perguntado assim Que trem é esse, hein? Cara, que negócio é esse? Será que isso é nome de pessoas? Tanto que tem até pessoas que colocam nome de filho como Aleph, por exemplo Que agora você vai saber o que é isso daí Então, um monte de pessoas me perguntaram Eu peguei e expliquei assim, mais um pouquinho, né? Rapidamente Mas aqui no vídeo agora Eu vou estar lhe falando sobre esses capítulos da Bíblia Que contém ali a sequência acróstica Ou seja, de todas as iniciais do alfabeto hebraico Mais um detalhe Somente no hebraico que você vai conseguir ver isso daí Em português não tem como Ou em qualquer outro idioma Só no texto hebraico Então, por exemplo Os 150 salmos Nove deles contém aí Essas sequências do alfabeto hebraico Mas eu quero falar de um especial Que é o salmo de número 119 Ele contém 176 versículos O salmo de número 119 Nesses 176 versículos Começa lá no versículo de número 1 Onde você lê bem-aventurado Em hebraico está a palavra Ashrei E essa palavra Ashrei Ela é escrita com a letra Aleph E quando a gente vê o salmo em hebraico A cada... As iniciais Na sequência de cada oito versículos Inicia com uma letra do alfabeto hebraico Por exemplo O versículo do versículo 1 Ao versículo de número 8 Todas as palavras que iniciam Elas têm a letra Aleph Começam com a letra Aleph Do número 9 E assim vai toda a sequência do alfabeto hebraico Que eu vou estar falando ao final desse vídeo O alfabeto hebraico Então são 22 vezes a sequência com 8 O salmo 176 Então maravilhosamente Quando a gente multiplica 8 vezes 22 É igual a 176 Interessante isso daí E quando você divide 176 por 8 Dá 22 Só uma mente magnífica Para poder fazer isso tudo Divinamente Brilhantemente Conectado Então Tem também O Lamentações do profeta Jeremias Os 5 capítulos Da Lamentações do profeta Jeremias O capítulo 1 2 4 e 5 Contém 22 versículos E as iniciais Dos 22 versículos Agora é diferente do salmo 119 Que tem a cada 8 letras Muda A letra da sequência Do alfabeto hebraico Já o livro Da Lamentações do profeta Jeremias Vou repetir O capítulo de número 1 2 4 e 5 São 22 Versículos E vem a sequência certinha Com as letras do alfabeto hebraico E também tem O provérbios Capítulo de número 31 A partir do versículo de número 10 Toda a sequência Até o último versículo Segue a sequência do alfabeto hebraico Então pessoal Isso é muito bacana Bom que na hora de você ler Fazer uma leitura Você já vai saber Que trata-se do alfabeto hebraico Que são as seguintes É a seguinte sequência Que você vai ver Aleph Bet Gimel Dalit He Vav Zain Chet Tet Yod Kaf Lamed Men Nun Samer Ain Pe Tzad Kof Res Shin Tav Ou às vezes Taal Tá bom pessoal Então fica aí Esse vídeo Bacana Não se esqueça Dê um like Curta Comente Compartilhe E se você achar Que você deve ser um colaborador Do meu canal Fique à vontade Que você vai estar Me ajudando A poder ajudar Melhor ainda Tá bom Até o próximo vídeo E Tamo junto